Todas as aulas estão no YouTube, inclusive... Thank you. Todas as aulas estão aqui, por data. Aqui, dia 23... Quando eu boto o mouse em cima, desaparece. Todas as aulas estão por data. 2021, 3, dia 29. 2021, 3, dia 26. 2021, 3, dia 25. 2021, 3, dia 25. O terceiro ano tem três aulas num dia só. Aí tem aqui, 2021, 3, dia 23. Aí tem aí comentários, sei o quê. Todos estão por data. E cada data tem as chamadas. E ainda por cima... Eu quero que fique registrado o que eu estou falando aqui, porque o blog é o seguinte. Não tem muito mistério, não. Você acha todas as matérias nesse blog aqui. Todas, todas. Todas as matérias nesse blog aqui. Deixa eu botar aqui nos comentários. aqui é o blog geral, mas só que eu estou só botando matéria. Aqui é o blog geral, certo? Mas, por exemplo, quando você entrar no blog, tem aqui por datas, tá? Segundos, questões de integração. Segundos, capítulo 5, calorimetria. Por postagem. Segundos. Segundos é segundos anos, né? Capítulo 4, capítulo 3, dilatação dos sólidos. E capítulo 4, dilatação dos ritmos. Aí a gente vai começar com a dilatação dos sólidos doido. Aí vem aqui, ó. Questão de integração. Aí você vai baixando. Aí, sei lá. Aí acho que você clica aqui, ó. Você clica aqui, tá certo? Por exemplo, você quer calorimetria, você clica aqui em calorimetria. Aí você vai diretamente em calorimetria, tá? Então, tem toda a página do livro, tudo do livro, tudo de calorimetria. Tudo. Todas as páginas de calorimetria. Toda essa exceção, tá? Inclusive as questões que a gente resolveu, tá certo? Inclusive as questões que resolveu. Então, aí você chega no final, você coloca seu nome. Teve muito aluno que ficou cheando. Ah, para que eu vou colocar o nome? Para que eu vou colocar o nome? Primeiro que não dá trabalho nenhum. Você vai lá em comentário e bota o nome. Segundo que é uma segurança para você mesmo. Porque quando eu chegar no final do ano, aí eu vejo quem assinou, porque aparece o dia que você assinou, entendeu? Então, você vai aqui, ó. Só nesse blog aqui. Só no blog, por exemplo. Eu vou copiar só o blog. Vou abrir outra janela aqui e vou postar só o blog. Vou lá e ir. Só para o blog. Quando você vai aqui, você tem todas as postagens. De abril, aí tem as postagens de março. Aqui foram mais terceiros. Segundo ano, teve o gabarito do livro. Postagem de março. Postagem de fevereiro, teve segundos, teve termômetros e medidas de calor, calor e temperatura. Isso aqui foi o de segundos. Então, todas as alas do segundo estão aqui. E eu estou só postando, porque antigamente eu postava artigos. Eu postava artigos. Muitos artigos. Eu postava aqui, vou botar, 29, aqui, era artigo, espero plano, não sei o que e tal. Dependendo, eu fazia um quiz, mas aí eu não estou misturando assuntos, não. Então, está aqui na ordem. Aí você vai lá e assina. Vai lá e assina. Assina tudo que for de segundo ano, você vai lá e assina. Bem, gente, eu já estou gravando a aula. Pronto, vamos lá. Beleza, gente? Primeiro, gostaria de saber o seguinte, se vocês têm alguma dúvida sobre calorimetria. Eu sei que vocês, o tempo de vocês é resumido, etc. Mas eu estou querendo passar para a dilatação térmica. Lembre-se que vocês têm um trabalho para entregar agora, sexta-feira. Só que eu vou adiar, vou adiar esse trabalho, vou fazer até agora isso. Eu vou adiar esse trabalho para outra, essa atividade que está para o dia nove. Eu vou botar as duas atividades para o dia 23, tá? Eu vou botar todas as duas atividades para o dia 23. Porque aí vocês têm tempo suficiente para fazer e acabou. Está aqui na frente de vocês. Eu estou fazendo isso na frente de vocês, tá? Então, essa atividade ficou para o dia 23, e essa atividade ficou para o dia 23, tá? Então, eu vou fazer isso porque a gente vai terminar todo o assunto do primeiro até o quinto capítulo, que vai ser o assunto da primeira prova bimestral, tá? Então, eu vou deixar tudinho. Agora, não é, assim, não é para você pegar e dizer ah, que bom, agora não preciso estudar. Não. Eu estou te dando um tempo mais para você estudar, já que eu sei que o horário de vocês é bem... é bem curto, tá certo, gente? Bem, pessoal, eu vou precisar de uma parte de matemática básica, e antes de começar com dilatação térmica, e vou utilizar aqui, tá? A gente chama de produto notável. O que é produto notável? Produto notável é quando você tem aqui, tipo assim, A mais B elevado ao quadrado, que muitos de vocês já sabem de qual, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E quando você tem assim, A mais B é o cubo, tá? A mais B é o cubo, é o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Isso daqui veio da seguinte, aí eu quero dar uma parte de matemática, porque isso daqui não é mágica não, tá? Isso daqui veio da operação de multiplicação, porque A vezes B significa que você vai somar B mais B mais B mais B, quantas vezes? Ora, uma multiplicação três vezes cinco, você vai somar o cinco três vezes, né? Essa é a definição de multiplicação, então, se eu tenho A vezes B, significa que você vai somar o B A vezes, concorda? Agora, se você tiver A vezes B mais C, veja, eu estou transformando uma multiplicação em uma soma, né? Então, significa que você pode somar B mais C, mais B mais C, mais B mais C, mais B mais C, mais B mais C, quantas vezes? A vezes, concorda? A vezes, né? Só que aqui, você pode, a adição, tanto faz se somar B mais B mais B mais B mais B, depois somar mais C, mais C, mais C, tem a comutatividade, né? Então, você pode botar que é B mais B mais B mais B, tal, 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 mais C mais C mais C mais C, tal, tal, mais C, né? Vai aparecer quantos Bs aqui? Vai aparecer ABs, né? E aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer ACs, concorda? Então, é a minha definição de multiplicação. O que é que eu multiplicar A vezes B? Não é somar B mais B mais B A vezes? O que é que eu multiplicar A vezes C? Não é somar C mais C mais C mais C mais C mais C A vezes? Então, se eu tiver uma soma aqui, eu transformei esse negócio aqui nesse negócio aqui, ó. Ou seja, na hora que te ensinaram que você faz esse vezes esse mais esse vezes esse, é por causa disso, porque você vai somar B mais C mais B A mais C mais B mais C às vezes. Agora, se você tiver aqui A mais B vezes A, B C mais D, significa que você vai somar C mais D mais C mais D mais C mais D C mais D C mais D D Quantas vezes você vai somar? Ora, esse cara aqui, né? A mais B vezes, concorda? A mais B vezes. Ora, quantos C vão aparecer? C mais C mais C mais C mais C A mais B vezes, concorda? Quantas vezes vai aparecer o D? D mais D mais D mais D mais D vai aparecer A mais B vezes, concorda? Então, pela própria definição de multiplicação, eu posso dizer que se eu vou somar C mais C mais C mais C mais C A mais B vezes, eu posso dizer que é A mais B vezes C e mais o quê? A mais B pela própria definição de multiplicação, D vezes. Só que a multiplicação 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3 que tem a comutatividade. Por exemplo, se você dividir um cara em 3 pedaços assim e em 4 pedaços assim, você vai ter 12 pedaços. Se eu estiver em pé, se eu dividir em 3 pedaços assim e em 4 pedaços assim, você vai ter 12 pedaços também. Então, significa que existe a comutatividade na multiplicação também. Então, se existe, tanto faz eu colocar A mais B vezes C como C vezes A mais B. mais A mais B vezes D, eu posso dizer que é D vezes A mais B. E, obviamente, pelo que você já aprendeu, você pode aplicar o que você já aprendeu. Você pode aplicar o que você aprendeu. ou seja, você não fez isso aqui, então, nesse caso aqui, eu posso fazer C vezes A mais C vezes B mais D vezes A mais D vezes B. Então, quando você tem uma multiplicação do tipo A mais B vezes C mais D, é por isso que tem, muitos de vocês sabem, por ler e guia, você faz A vezes C mais A vezes D mais D vezes C mais D vezes B vezes D. Certo? Agora, se você tiver um cara igual, ou seja, se você tiver A mais B ao quadrado, isso aqui, o cara ao quadrado é ele vezes ele mesmo, não é? Ele vezes ele mesmo, não é isso? Então, eu posso fazer A vezes A, que vai dar A ao quadrado, mais A vezes B, que vai dar AB, mais B vezes A, que vai dar BA, que é AB, mais B que é B ao quadrado. Então, você pode ver elefante, você pode ver elefante de cada lado, se você tiver B mais D, essa aplicação, você tem 2 vezes A mais B, A vezes, desculpa, mais B ao quadrado. Muito bem, e no caso de C ao cubo, ao cubo, ao cubo, A mais B ao cubo, é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Ou seja, eu posso muito bem dizer que é A mais B vezes A mais B ao cubo, concorda? Ao quadrado, desculpa. A mais B ao cubo é ele mesmo três vezes, mas só que A mais B ao quadrado, eu já sei quanto é, é, né? Então, eu tenho que A mais B vezes esse cara aqui, porque no lugar dele eu vou colocar o que ele é. Então, A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado, né? E agora, eu vou fazer o que eu já sei, A vezes A ao quadrado é A ao cubo, A vezes A vezes 2AB é A vezes A vai dar ao quadrado, então vai ficar duas vezes A ao quadrado vezes B, A vezes B ao quadrado vai ficar A vezes B ao quadrado, tá certo? Mas, aqui embaixo vai ficar como? Vai ficar B vezes A ao quadrado, vai ficar B vezes A ao quadrado, mais B vezes AB, B é 2AB ao quadrado, mais B vezes B ao quadrado, vai ficar B ao cubo, né? Então, vamos ver os fatores que são comuns aqui. Eu tenho, eu tenho, deixa eu botar outra cor, eu tenho um AB ao quadrado aqui e tenho dois AB ao quadrado aqui, então eu tenho três AB ao quadrado, concorda? então esses dois eu boto como 3AB ao quadrado, tá? Esse B ao cubo está sozinho, tá? Então, esse B ao cubo está sozinho, eu posso deixar esse B ao cubo sozinho. Esse A ao quadrado vezes B, A ao quadrado vezes B, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho um, então aqui eu tenho três, né? três A ao quadrado vezes B, tá? Esse A ao, pronto, eu já eliminei esse, já eliminei esse, esse daqui, com esse daqui, já eliminei, e esse com esse aqui eu já eliminei. então sobrou só B. Deixa eu botar o quadrado, B ao cubo e A ao cubo, Pronto. Eu vou precisar disso aqui, tá, gente, para dar aula de dilatação. Beleza? Então, vamos ver. A dilatação térmica, primeira dilatação térmica linear, o que é a dilatação térmica linear? É um fio, é uma coisa que eu possa pensar como se fosse uma coisa que o comprimento dele é maior do que a área dele e tal. Então, aqui é um pedaço de fio, tá? Esse pedaço de fio, na hora que eu boto, na hora que eu esquento ele, tá? Ele vai... Eu não sei de onde foi isso. É... Na hora que eu esquento ele, ele vai aumentar de tamanho. Então, eu vou botar aqui. Não dá nada a isso. Ah, porque eu bati no meu celular sem querer. Eu bati no meu celular sem querer. Não. Deixa eu botar meu celular mais longe. Deixa eu ver se minha voz está sendo ouvida. Oi, gente. Oi. Beleza, eu vou continuar. É porque eu bati com a minha mão sem querer no celular. Quando você esquenta, ele vai aumentar de tamanho. Normalmente aumenta de tamanho, tá certo? Normalmente aumenta de tamanho, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de comprimento inicial. Esse cara aqui todinho eu vou chamar de comprimento final. obviamente, se esse é o comprimento final e daqui pra cá é o comprimento inicial, essa distânciazinha aqui é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, concorda? veja só, ele tinha 3 metros, foi pra 4 metros. Então, quanto é que ele aumentou de tamanho? Esse aumento de tamanho vai ser o comprimento final, 4 metros, menos o comprimento inicial, 3 metros, ele aumentou 1 metro. Essa variação eu chamo de dilatação térmica delta L. Delta L vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial, tá bom? Espero que todo mundo esteja entendendo até agora. Então, você tem aqui que o delta L, isso aqui é o nosso delta L, tá? Esse cara daqui é o que eu estou chamando delta L. Comprimento final menos o comprimento inicial vai dar essa diferença aqui que é o quanto ele aumentou de tamanho. Então, o quanto ele aumentou de tamanho depende de 3 fatores, tá bom? Quais são os fatores que influenciam na variação do comprimento de tamanho dele? Vou colocar 3 fatores apenas. Tem N fatores que influenciam, tá? Pressão, sei lá, se tiver bolhas no cara, etc. A gente não está levando muita coisa em consideração. A gente vai levar a 3 fatores. O fator mais óbvio, o fator mais óbvio para a gente, para substâncias normais, tá? Porque existem exceções. Existem substâncias que na hora que você esquenta, ela diminui de tamanho. mas a gente não vai pegar as exceções agora. Então, a primeira coisa para aumentar o tamanho, o primeiro fator que influencia, deixa eu botar, deixa eu botar outra cor aqui, é a variação de temperatura, né? A variação de temperatura, a variação de temperatura, deixa eu botar vermelho, vai ficar lindo com vermelho. a variação de temperatura que eu chamo de alta teta, tá? A variação de temperatura é um fator que influencia. O outro fator que influencia não é muito óbvio, não é muito óbvio, mas eu vou tentar convencer você, tá? Eu vou tentar convencer você. Vamos supor que você tenha um metro, um metro de um fio qualquer. e aqui você tenha cem metros do mesmo fio, tá? Cem metros do mesmo fio. E você aqueça do mesmo jeito. Vamos supor que por aquecer ele, ele aumenta dez por cento. Ora, dez por cento de um metro é dez por cento é quanto? Dez centímetros? É, dez centímetros. Então, ele aumentou dez centímetros, entendeu? Obviamente, esses cem metros, cada um metro desse vai aumentar dez centímetros, né? Ou seja, os dez por cento de cem metros, dez por cento vai ser um metro, concorda? Enquanto que esse daqui variou somente dez centímetros, concorda? É dez centímetros mesmo? Não me disse em errado, é dez por cento. Dez por cento é dez metros. E aqui é dez centímetros, entendeu? Então, dez por cento de um metro é dez centímetros. Dez por cento de cem metros é dez metros, entendeu? Então, um fator que influencia no quanto esse cara vai variar, um fator que influencia no quanto esse cara vai variar é o comprimento inicial do cara. Porque se o cara tem um comprimento inicial muito grande, percentualmente ele vai variar a mesma coisa, percentualmente. Vai variar dez por cento. Só que dez por cento em cima de cem metros é um valor maior do que dez por cento em cima de um metro só, concorda? Então, o outro cara que eu vou colocar aqui é o comprimento inicial. vou colocar aqui o comprimento inicial vai influenciar. Então, aqui eu já tenho dois fatores. Essa variação de comprimento, esse ΔL, até agora tem dois fatores. Um, quanto mais eu variar a temperatura, maior vai ser meu ΔL. Outro, quanto maior for o meu comprimento inicial, maior vai ser o meu ΔL. Agora, tem um outro fator que não depende, que depende de cada substância. Cada substância dilata de uma maneira diferente. Tanto é que eu falei que tem substâncias que até encolhem. Isso é exceções, mas existem. Quando você aquece, ela encolhe. Uma delas é a água, e em determinada gama, de zero a quatro graus Celsius, a água, quando você aquece, ela diminui o tamanho. A gente chama de dilatação anômala da água. A gente vai ver depois. Então, para caracterizar cada substância que tem a sua maneira de dilatar, a gente chama de coeficiente de dilatação térmica. então você tem aqui delta L vai ser o que? A variação, variação. No caso, como é o comprimento lineal, é a variação do comprimento, o comprimento. Outro fator é o comprimento inicial, porque quanto maior o cara, mesmo que dilate percentualmente igual, mais numericamente vai ser diferente, entendeu? Então, aqui o comprimento inicial vai, o comprimento inicial vai influenciar também. A outra, lógico, que é a variação de temperatura, quanto mais variar a temperatura, mais vai dilatar, né? Variação, variação de temperatura. Temperatura, né? Temperatura. E aqui, cada substância tem o seu. É o coeficiente coeficiente de dilatação térmica. E nesse caso aqui, a gente está usando linear, tá? Linear. Tá certo? Vou tirar um print aqui, vou jogar lá no grupo, tá? Jogar lá no grupo. Pronto. Então, beleza? Eu gostaria de saber, eu vou dar uma paradinha de nada aqui, tá? Eu vou fazer a chamada e vou perguntar se até agora, se vocês entenderam ou não. Então, coloca sim, ou mais ou menos, se você quiser fazer uma pergunta. primeiro sim, ou mais ou menos. Bota, por favor, sim, ou mais ou menos até agora. A gente está com 28 alunos. Entendeu? Beleza. 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 Alguém quer fazer algum questionamento, pode fazer. Abra o espaço até agora, tá? Agora eu vou aproveitar esse espaço e botar um minuto para vocês colocarem. Pois não, Ana, fala. Professor, na questão dos 10% de um metro, está certo. 10 centímetros mesmo. Ah, tá. Obrigado, tá? E só por questão de curiosidade, tá? Só por questão de curiosidade, quando você pega o comprimento inicial e multiplica pelo coeficiente de dilatação térmica, tá? Você vai ter o percentual que ele vai se dilatar de acordo com a temperatura, tá? mas a gente vai ver depois. Eu queria primeiro fazer a chamada agora, fazer a chamada agora, tá? Um minuto só, tá, gente? Eu quero ver se eu concluo. Um minuto só, tá? Um minuto só, tá? mais alguém, tá faltando? se alguém esquecer, eu vou deixar para o final da aula, tá? Lembrando para quem chegou atrasado, que estou, muita gente reclamou e tal, mas tem que ser, tá? É colocar a assinatura em todos os blogs que foram colocados, porque vai aparecer muito aluno, vai aparecer muito aluno no final do ano dizendo, ah, não tenho livro, ah, eu não consegui assistir a aula porque eu não sei o quê, todas as aulas estão no YouTube, mas eu não preciso que vocês assinem no YouTube, não, tá? É só o blog que eu quero que assinem, porque muitas vezes vão dizer que ele não tinha um livro, a culpa é da coordenação, a culpa é não sei de quem, tá? Beleza, gente? Então, vamos continuar, pessoal. Então, veja só, então, veja o seguinte, então, até aqui vocês chegaram, né? Beleza, então, agora, vê só, esse cara aqui, esse delta L, eu vou abrir ele, porque eu quero fazer uma brincadeira para fazer a dilatação superficial e a volumétrica, tá? Então, esse cara aqui eu quero abrir. o delta L, o que é que é delta L? É comprimento, é comprimento final menos comprimento inicial. Então, no lugar de delta L, eu vou colocar comprimento final menos o comprimento inicial. Eu não fiz nada demais, né? Fiz nada demais, concorda? Eu substituí uma coisa pelo que ela é. Delta L não é comprimento final menos comprimento inicial, pronto, eu vou repetir todo o resto. Então, ficou delta L igual a L, delta L, que é L menos L zero, vai ser L zero vezes a alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura, tá? Agora, por que que eu fiz isso? Porque, para eu determinar o coeficiente de dilatação superficial e volumétrica, eu vou precisar de fazer um artifício aqui, tá? Eu vou pegar esse L zero e passar para cá somando, tá? ele tá subtraindo, então, se eu somar de um lado e somar do outro, eu não fiz nada, isso aqui é uma igualdade, mas só que quando eu somo desse lado, ele desaparece. Então, como é que fica a minha equação? Fica comprimento final, é o comprimento inicial, mas, esse cara aqui, na delta L, é o quanto variou, é o quanto variou, ou seja, L zero coeficiente delta teta, né? É a mesma coisa de dizer, o comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto ele variou, tá? Porque delta L, delta L, não é isso aqui, né? Isso aqui é o nosso delta L que a gente viu lá em cima, lembra? A gente viu aqui, delta L vai ser L zero alfa delta teta, né? Então, o comprimento final nada mais é do que o comprimento inicial mais o quanto ele variou. Então, você tem o comprimento inicial aqui, L zero. Você tem o comprimento final aqui, daqui para cá, você tem o comprimento final, L. Então, aqui você tem o quanto ele aumentou, delta L. Lógico que L zero mais delta L é o comprimento final, né? Tá certo? Acho que isso daí não tem nenhum problema. agora, eu vou colocar em evidência o L zero. Muita gente tem dificuldade com isso, mas eu não vou fazer revisão matemática em cima disso, não, tá? Quem precisar que eu faça revisão matemática em cima disso, eu faço, mas eu não vou fazer agora não, porque não dá tempo, tá? mas eu faço depois, tá certo? Se eu colocar o L zero em evidência, eu vou dizer porque que eu posso colocar em evidência fazendo exatamente o que a gente definiu como multiplicação. L zero dividido por L zero dá um. L zero vezes alfa vezes delta teta vai acabar o L zero, vai ficar só alfa delta teta. Agora, veja se isso não faz sentido. Eu vou desenhar e depois vou apagar, tá? Como aqui é uma multiplicação, se eu quiser tirar desse parênteses, eu não faço esse vezes esse, mais esse, vezes esse, quanto é L zero vezes um, não é L zero, não é? Quanto é L zero vezes alfa delta teta? Não é L zero vezes alfa vezes delta teta, não é? Então, eu não estou dizendo nenhuma mentira aqui, concorda? Eu estou botando somente em evidência, tá, gente? Agora, por que que eu estou botando em evidência, tá? Porque é o seguinte, veja, eu quero agora, até agora a gente viu dilatação superficial. para ver a dilatação, a dilatação linear, para eu ver a dilatação superficial, eu vou pegar um quadrado, tá? Vou pegar um quadrado, tá certo? Um quadrado. Porque o quadrado fica mais fácil eu fazer a definição da dilatação. Então, aqui eu tenho o comprimento inicial, que é o lado do meu quadrado, aqui eu tenho o comprimento inicial, que é o lado do meu quadrado, tá certo? Na hora que eu esquentar, na hora que eu esquentar, esse quadrado vai aumentar como um todo, ele vai aumentar um pouquinho aqui, eu estou botando aqui que ele vai aumentar assim, tá? Então, ele vai aumentar, esse L0 daqui vai aumentar um pouquinho para cá, esse L0 vai aumentar um pouquinho para cá, e na realidade você vai estar aumentando a área, né? Você vê, esse comprimento inicial vai virar um comprimento final e esse comprimento inicial que você tinha aqui vai virar um comprimento final, entendeu? Só que agora é a dilatação superficial. veja, a área que eu tinha inicialmente, a área inicial, como é que você calcula a área de um quadrado? É um lado vezes o outro, L0 ao quadrado, tá certo? E a área final, como é que você calcula a área final? A área final vai ser o lado final ao quadrado, eu não lembro. Tá certo? É assim que você calcular a área, tá? E eu quero saber como é que variou essa área, tá? Então, eu tenho que a área inicial é isso aqui e tenho que a área final é isso aqui, tá? Beleza? Então, veja, como eu sei que o comprimento final é o comprimento inicial vezes 1 mais αΔθ, θ? Presta bastante atenção agora, tá, gente? Então, eu tenho aqui, se eu tiver a dilatação linear, eu tenho isso aqui, né? 1 mais αΔθ, concorda? Veja, mas eu não quero a dilatação linear, eu quero a dilatação superficial, o que é que eu posso fazer? Eu posso, muito bem, elevar esse cara aqui ao quadrado e elevar esse cara aqui todinho ao quadrado, concorda? Porque, veja, esse cara é um cara positivo, esse cara também é um cara positivo, tá? Então, se eu elevar o quadrado de um lado e elevar o quadrado do outro, eu continuo tendo uma igualdade. 2 é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. 3 é igual a 3, 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Mas só que esse cara ao quadrado fica sendo o quê? A área que eu quero, né? Aqui é uma multiplicação. Então, se eu tenho esse cara ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Ora, quando eu pego L0, isso é uma multiplicação, quando eu pego L0 vezes L0, vai dar L0 ao quadrado, não é isso? que é meu A0. Vezes. Agora, vem o produto notável que a gente viu lá no começo da aula. Produto notável que a gente viu lá no começo da aula. Quando eu tenho A mais B ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, vamos aplicar isso aqui. Então, esse cara aqui eu sei que é L0 ao quadrado, que é meu A0. Esse cara aqui eu sei que é L ao quadrado, que é meu A. Agora, esse cara aqui eu tenho que levar ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então, duas vezes um, dois, vezes alfa, vezes delta tenta. mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, o segundo é esse cara aqui, né? Então, fica alfa ao quadrado vezes delta tenta ao quadrado, tá certo? Não menti, concorda, gente? Concorda que eu não menti? Eu não menti. Agora, tem uma... A gente vai fazer um polírio do gato aqui. Por quê? Porque a área final é o que eu quero saber. A área inicial é o que eu já tenho, porque a área inicial eu tenho L0 e L0, eu já tenho a área inicial. A área final é o que eu quero saber. Um é um, tá? Que é o mesmo um que tem aqui, que é o mesmo um que tem aqui, ó. Então, vai ficar fácil de a gente calcular, porque na hora que eu abrir esse parênteses fica A0 vezes 1, beleza, né? Não tem problema. Aqui, se eu pegar A0 vezes esse cara, vai ficar 2 alfa A0 vezes delta tenta, né? Só que tem um fator aqui meio chatinho. Esse fator é chatinho. Só que lembre-se, você está vendo física, você não está vendo matemática, tá? Então, pelo fato que você está vendo física, o alfa, o coeficiente linear, é da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 6, é um cara muito pequeno, é um cara muito pequeno, é um sobre um milhão, é um sobre um milhão. Ora, alfa ao quadrado, se eu elevar ao quadrado, vai ser da ordem de 10 a menos 12, concorda? Então, vamos lá, mil, milhão, bilhão, como é que é? É só 4, 4, 3, né? É, mil, milhão, bilhão, trilhão. Esse cara é da casa de um trilionésimo, que é um milhão de vezes menor do que esse cara aqui, tá? Ou seja, essa parcela dessa soma, esse cara aqui, eu estou somando com um cara que é um milhão de vezes, esse cara é um milhão de vezes menor do que esse, entendeu? Então, em física, eu vou simplesmente desprezar esse cara, porque, rapaz, não faz sentido eu somar um cara que é um milhão de vezes menor. Você ganhou um milhão de dólares na Mega Sena, um milhão de dólares. Aí o outro diz, não, você ganhou um milhão em um, vai fazer uma diferença? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, veja como é que ficou a nossa equação, veja como é que ficou a nossa equação. A área final vai ser a área inicial mais um mais duas vezes a alfa delta teta. E esse dois alfa, meu coeficiente de dilatação superficial. Então, eu vou chamar esse dois alfa de uma letra qualquer. No caso, eu vou chamar de beta. Coeficiente de dilatação superficial. Então, eu tenho no final, a minha área final vai ser a área inicial, vezes, desculpa, gente, vezes um mais um mais o coeficiente de dilatação superficial vezes delta teta. Veja como é que ficou muito parecida com a equação que a gente tinha aqui. essa é a dilatação linear, essa é a dilatação superficial, só que o coeficiente de dilatação superficial fica exatamente igual a duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Eu não vou perguntar se eles entenderam agora ou não, porque eu vou dar agora a dilatação volumétrica. E com isso, a gente vai encerrar a aula de hoje. a dilatação volumétrica, a gente vai usar o mesmo princípio. está L2B. Tem alguém querendo falar? Você assinou agora, não é? O Gustavo não está entendendo, não é Gustavo? Não está indo direto. Gustavo, quer fazer uma pergunta, filho? não? Você entendeu? Sim? Então, está bom. Então, se você entendeu, agora, está no negócio, a gente já chegou até aqui, vamos fazer agora a dilatação volumétrica. Então, nada mais tranquilo de eu pegar um cubo, vou pegar um cubo, um cubo cujas dimensões iniciais são tudo L0, tudo L0. Então, aqui eu tenho L0, comprimento inicial do, as laterais do cubo todinha é L0. Só que o cubo, no caso, tem profundidade, e eu sou péssimo para desenhar essa profundidade, está certo? mas, como é o mesmo comprimento, eu vou botar para você saber que isso aqui também é L0. É tudo L0, tá? É tudo L0, tá? É tudo L0, L0, esse cara, tudo, todas as, eu não sei o nome desse negócio, é aresta, não sei, é tudo L0, tá? Então, aqui, é tudo L0, tá certo? L0, L0, é tudo L0, tá? Tudo L0, tá bom? E aqui no meio, eu não vou desenhar, não, vai ficar aqui subentendido, tá? Então, veja só, na hora que eu dilato, o cubo, ele vai aumentar, esse L0 vai virar L, vai subir, deixa eu, deixa eu, deixa eu botar retinho, peraí, esse L0, vai subir, esse L0 vai dilatar, então, ele vai virar L, concorda? Ele vai virar L aqui também, concorda? E ele vai virar L aqui também, concorda? Não é ou não é? Ele vai virar L aqui também, tá certo? então, ele vai aumentar o comprimento, ele vai virar L, mas deixa eu, deixa eu completar, porque aqui ele vai subir também, aqui ele vai, ele tá subindo aqui, mas ele vai subir aqui também, tá? Porque ele vai dilatar aqui também, né, pra cima, ele vai dilatar pra todos os lados, ele vai dilatar aqui pro lado também, esse L0, vai dilatar pra cá, entendeu? Esse aqui dilatou pra cá também, né? Então, tudo ficou dilatado, tá certo? Tudo dilatou, todas as direções foram dilatadas, pra dentro, pra todo lado, né? Então, se você for desenhar o seu cubo agora, vai ser um cubo, desculpa, tá, gente, o desenho é mal feito, que aqui também, aqui também vai dilatar pra cá um pouquinho, né? Então, vê só, vai ser um cubo assim, vai ser um cubo que vai chegar aqui assim, né? Vai ser um cubo que vai chegar até aqui assim, tá vendo? Deixa eu, esse cara subiu de tamanho também aqui, né? Esse cara também subiu de tamanho. Então, ele vai ser um cubo que vai ser assim, né? Vai ser, desculpa, tá, gente, o desenho, mas acho que dá pra você entender o que é que aconteceu, né? Todos os lados ficaram dilatados, né? Todos os lados ficaram dilatados, tá certo? O cubo ficou aumentado em todos os lados. Ora, aí entra o negócio. Como é que você calcula o volume de um cubo, tá? O volume de um cubo é o comprimento, o volume inicial do cubo é o comprimento, eu tô falando o cubo, né? Então, um lado vezes o outro lado vezes o outro lado. É L3, concorda? L é o cubo, é ou não é? E o comprimento final, como é que fica? O comprimento final vai ser L final agora, que agora eu tenho L final, né? L final, L final, tudo é L final. L final ao cubo, concorda? Deixa eu voltar aqui. L final ao cubo, concorda? Eu tô fazendo essa demonstração, tá, gente? Vocês não precisam saber, não é pra vocês saberem de onde veio, tá? É como eu falei pra vocês, a aula de física é uma conversa, tá? É uma conversa de física. Eu sei que muita gente não tá acostumada a esse tipo de coisa, mas a gente vai fazer o quê, né? A gente sabe que L é igual a L0 1 mais alfa delta teta. A gente sabe disso. Eu não vou procurar, não. Se eu elevar esse cara aqui ao cubo e elevar esse cara aqui ao cubo, eu não fiz nada, porque continua sendo a igualdade. Se aqui é 3, ao cubo é 27. Se isso aqui tudo é 3, ao cubo dá 27, tá? Ora, mas quem é L ao cubo? L ao cubo é o volume final. Então, beleza, já tem o volume final. Aqui é a multiplicação. Se a multiplicação é L vezes L vezes L. Veja, a multiplicação L0 vezes qualquer coisa, vezes L0 vezes qualquer coisa, vezes L0 vezes qualquer coisa, eu posso comutar. Fica L0 vezes L0 vezes L0, vezes qualquer coisa, vezes qualquer coisa, vezes qualquer coisa, né? Esse cara eu posso dizer que é L0 ao cubo, né? E a qualquer coisa eu vou elevar ao cubo depois, né? Concorda? Então, mas quem é L0 ao cubo? L0 ao cubo é o volume inicial, né? Então, aqui é o volume inicial. E como é que fica aqui? Vocês não estão lembrados, mas aí eu vou lembrar para você. É o cubo do primeiro, é o cubo do primeiro, um ao cubo é um, mais três vezes o primeiro vezes o segundo, mais... Como é que é? Peraí, eu não posso errar aqui, não. É o cubo do primeiro, deixa eu voltar lá, para que... Eu não posso errar isso aqui, não, agora. Vamos lá. É o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, não é isso? o cubo do primeiro, mais o cubo do primeiro, mais o cubo do primeiro, vezes o quadrado do segundo, não é isso? É isso? Estão achando estranho isso aqui. Mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. mais o cubo do segundo, não é isso? O cubo do primeiro, mais três vezes o primeiro, vezes o... Pararam o primeiro, vezes o segundo. Deixa eu... Gente, deixa eu... Eu tenho cinco minutos. Deixa eu só corrigir aqui, para ver se eu não estou errando alguma coisa. A mais B, vezes o quadrado do primeiro, mais duas vezes AB, mais o quadrado do segundo. Vai ficar A terceira, mais 2A segunda, vezes B, mais A vezes B segunda, mais a terceira, mais 2A, vezes B, 2A, 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 3A, 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 A vezes B ao quadrado, A terceira, mais duas vezes, A ao quadrado, vezes B, mais A vezes B ao quadrado, mais B vezes A ao quadrado, A ao quadrado, que é A ao quadrado, vezes B, mais 2A, vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo. B ao cubo. agora, o A terceira está sozinho, esse daqui com esse fica 3A ao quadrado, vezes B, mais esse com esse, 3A ao quadrado, 3A ao quadrado, mais B ao cubo. Está certo. Está distoando um pouquinho do resultado que eu queria, tá, gente? Aí depois eu vou dar uma olhada no que eu provavelmente estou errando em alguma coisa aqui, ou não estou levando em consideração, tá? Em primeiro lugar, aqui, foi o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro. Ah, tá, errei aqui. Errei aqui, graças a Deus. Achei meu erro. Desculpa, tá, gente? Desculpa. Achei meu erro aqui. Desculpa. Deixa eu tomar mais dois minutinhos só de aula, tá, gente? Vamos lá. Façam junto comigo, tá? Junto comigo, tá? É o cubo do primeiro. O cubo do primeiro é esse, né? Cubo do primeiro. Mais três vezes o quadrado do primeiro é um. Três vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, certo? Era aqui que eu estava errando, tá? Mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. bem, gente, veja o seguinte. Lembre-se que alfa é da ordem de 10 a menos 6. Então, alfa ao quadrado é da ordem de 10 a menos 12. Alfa ao cubo é da ordem de 10 a menos 18. Então, essas duas parcelas são muito inferiores a essa. Então, eu posso, em física, eu posso desprezar essa e desprezar essa. E olha como é que ficou a nossa dilatação superficial. O volume final vai ser o volume inicial 1 mais 3 alfa delta teta. Para o cálculo do volume superficial, esse 3 alfa, a gente pode chamar de coeficiente de dilatação volumétrica de gama, tá? Onde gama é 3 vezes a dilatação linear, tá certo? Então, nós temos que o volume final é o volume inicial 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica vezes da outra teta. Gente, tem paciência, só um pouquinho. Eu vou demorar só mais 2 minutos para resumir todas as fórmulas, tá? Tem paciência, tá? Só um pouquinho, tá, gente? Tem paciência. Deixa eu botar aqui um resumo de todas as fórmulas, tá? Então, a gente viu que dilatação linear comprimento é o comprimento inicial 1 mais coeficiente de dilatação linear variação de temperatura. Muito bem. Aí, para a área, a gente viu que a área é a área inicial 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura onde esse coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? E, finalmente, para o volume, volume é volume inicial, 1 mais, fica bem fácil de decorar, né? 1 mais gama que é o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura onde esse coeficiente de variação volumétrico é 3 vezes como a gente fez a redução. 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Então, aqui eu vou tirar o print para vocês. Esse finalzinho ficou meio atrapalhado porque eu errei, mas eu espero que vocês não me levem a mal e a gente retoma se vocês tiverem qualquer dúvida. Eu vou passar as outras coisas, a própria dedução, eu vou colocar também lá no grupo, se vocês quiserem ver. Quem não assinou ainda, espera um pouquinho disso, que eu vou assinar, tá? aqui, deixa eu ver o coeficiente de dilatação. Esse é o superficial, tá? Beleza, gente? Se vocês dão uma revisadazinha, é interessante você ver de onde é que veio porque você nunca erra, porque o cara bota no livro alfa sobre 3, o seu queixo sobre 2, o seu queixo... É interessante você ver o seguinte, que o coeficiente de dilatação volumétrica é três vezes o linear. E o coeficiente de dilatação superficial é duas vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? E como a gente está em cima da hora, eu vou perguntar na próxima aula se vocês entenderam. Alguém faltasse lá? Eu vou... Eu vou... Não? Todo mundo já assinou, gente? Beleza? Então, não falte a aula de amanhã. A gente vai começar a fazer exercícios, tá? Capítulo 1. Eu gostaria de dar já a dilatação volumétrica dos líquidos, porque é volumétrico, né? Líquido só pode ser volumétrico. e depende do lugar que é contido, né? Porque o líquido vai tomar a forma do lugar que contém o líquido. Então, sempre vai ser volumétrico, tá? Mas acho melhor a gente fazer alguns exercícios sobre dilatação linear para fixar para vocês, tá bom, gente? Beleza? Então, amanhã, se você tiver qualquer dúvida, anote, dá uma verificada lá, tá? Desculpe ter aquele errinho, tá, gente? Beleza? Então, beleza, gente. Então, bom dia para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado por terem ficado até agora. Lembre-se de assinar lá no blog tudo e avise a turma que todos têm que assinar, porque eu estou... Hoje eu tive 30 alunos somente e era para ter 80, né? Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Eu vou interromper a gravação agora. Tchau, tchau.